Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando em Cristo o caminho abrir? Quando forçado és, contra as ondas lindar, seu amor a te quer revelar. Solte o caro danal, tome os reinos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será.